Bom tá, esse tapete aqui, eu usei os retalhinhos na medida de 12 de largura por 22 de comprimento, tá, pessoal? Essa é a medida que tá. Quantos biquinhos foram? Meus amores, olha o tamanho, né? Não contei, gente, quantos biquinhos foi. Só posso falar que foi bastante paninho, viu? Bastante retalhinho. Esse redondo é um tapete redondo de sala, de quarto, enfim, é onde vocês preferirem colocar. Ele tá na metade de um metro e meio, né? Por quanto que eu vou vender, né? O pessoal tá perguntando por quanto que eu vou vender. Esse daqui, gente, eu acredito que eu vou vender por 150 reais. Ah, mas por quê? Não tem valor certo? Não, gente, não tem, né? Porque eu usei mais camadas de tecido. Esse daqui, ele deu, ó, uma, duas, três, quatro, cinco camadas. Tô na quinta camada, né, de tecido. E vou pra sexta. Então, vão ser seis carreiras, né? Camada de tecido, carreira de tecido, seis carreiras de tecido. Então, quanto mais tecido, né, o preço é diferente. Mas é aproximadamente, pessoal, por 150 reais, mais ou menos, que eu vou vender, né? Aí, eu vou ver certinho a hora que eu terminar, né? Que eu tô montando ele ainda, porque ele... E outra, ele é mais demorado também, né? Porque os retalhos são menores, ó. Então, quanto menores os retalhos, ó, ele demora mais, né, pra ficar pronto. E aí, eu vou fazer um ponto. 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 O que é isso?